E aí galera, beleza? Aqui é o Kigo do Reis Pequeno, trazendo mais um vídeo pra vocês. E eu só tô fazendo essa introdução aqui pra introduzir a nossa nova série, que vai ser de um jogo que eu gosto muito, gosto muito mesmo. Que vai ser Dark Souls. Eu vou, eu queria, eu queria fazer a franquia toda, mas provavelmente eu vou trazer só o 2. E talvez um dia o 3, mas por enquanto só o 2. Então eu vou trazer o 2 e não vou ser hipócrita e... hipócrita? Aí estou manjando do português! Não vou ser hipócrita e falar que eu nunca joguei. Já joguei, obviamente, é um dos meus jogos favoritos. Então, é... vai ser mais um detonado, sabe? Eu ensinando vocês alguns truques e ensinando como se passa de chefes. Jogando o jogo com vocês, sabe? Enquanto eu comento. Então, espero que gostem desse... dessa nova série. Vai ser uma série bem divertida de se fazer, porque eu gosto muito desse jogo. E espero que vocês aceitem de forma positiva. Obrigado. E... vamos com o vídeo. E... vamos com o vídeo. E... vamos com o vídeo. E 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 aí galera, beleza? Tamo dando início aqui A nossa Nossa primeira série Que vai ser de um jogo que eu gosto muito E Espero que vocês curtam Não vai ser uma série que eu vou Jogar com vocês Por causa que é um jogo que eu já joguei E joguei muito já Então Vai ser mais uma série que eu dou dicas Mostro alguns segredos Mas eu vou chegar o jogo com vocês, beleza? Então Espero que vocês gostem Então bora lá Bora continuar Dando início aqui, vamos pegar alguns itens Do início, né? Tem um itemzinho aqui Que eu não lembro o que era Moeda enferrujada Vou falar a verdade, eu comecei o jogo E não usei muito isso Na verdade eu usei poucas vezes É bom só pra farmar item E... Só pra vocês saberem Eu vou fazer gameplay do... Do jogo inteiro Com as DLC Eu tenho as DLC também E vou fazer com as DLC Aqui, ó Muita gente não sabe Mas tem um matinho aqui, olha Que se você Ultrapassar esse matinho Tem um caminho Que tem essas pegadinhas aqui Se a gente seguir as pegadas A gente encontra... O Shrek O Shrek Se a gente matar esse Shrek aqui A gente vai ganhar um item Só que... É... Vou falar a verdade Não vale a pena Mas... A gente vai matar só de putaria Mas não vale a pena Nem um pouco E... Aconselho a vocês Se vocês forem matar O Shrek É bom pegar a classe de Mago Porque... Muita gente vai negar Mas não adianta É... Mago é... É uma das classes mais fáceis De... De Dark Souls Tanto no início Quanto no final No início é bom Que você bate de longe No final você... É... Tem a Soul Spear Vai dar um dano do caraca E... E é isso Antes... Aqui a gente inicia o jogo Antes de iniciar o jogo A gente vem pra cá Aqui atrás, ó Atrás da escada aqui, ó Nessa cachorra Que faz barulho Pra caralho Pega esse item Que é uma... Ai, caralho Caralho, velho Que cachorra barulhenta Puta que pariu Que é uma... Pedra suave pequena Que a gente vai usar Mais pra frente Daqui a pouquinho Que a gente vai usar Então... É... Então é... É bom a gente Pegar Que vai ser útil Talvez, né Depende da nossa sorte Então vamos dando nisso aqui Vou ficar quietinho Na verdade Eu não queria me aprofundar Na história do jogo Tanto que eu pulei A primeira parte Mas... Vamos ver É... É um undead Um undead come to play Well, I love you All the ones like you You spoke to that kind old dear Didn't you? You're finished You'll go hollow Yes You will become one of them Hollows prey upon them Feast upon their souls This is the fate of the cursed What is your name? I'm going to put a Kiro here That's what I want Man Please This game is really bad for playing on the computer At least you know your own name Here's your award for sharing It's a human FG Take a closer look Who do you think it's supposed to be? Think back deep into your past Yes It's an FG Oh, you So Chegamos na personalização de personagens Eu vou cortar essa parte E vou voltar já com os personagens prontos A única parte que eu vou explicar vai ser essa daqui Classe e dádiva Então já volto É nóis Então galera, voltamos aqui Criei um personagem rapidinho Um personagem rápido Só botei umas coisinhas na cara dele Pra ficar... Porque eu sou um imbecil Gosto de criar personagem Então vamos lá Classes É... Sinceramente Guerreiro, cavaleiro, espadachim, bandoleiro É... E só esses aqui Olha só, a dificuldade é a mesma Você não vai sofrer menos Sofrer mais pra ir um ou outro O guerreiro é o melhor Porque ele começa com o escudo Mas fora isso, sabe A dificuldade é a mesma O clérigo, ele é meio... Eu não gosto de clérigo no começo Mas tem gente que gosta O feiticeiro é a melhor classe pra iniciar o jogo E é a melhor pra terminar também Só é difícil Porque você tem que aprender a desviar Mas isso aí você nem precisa tanto Despojado é... Sem nada Sem item nenhum Eu posso criar uma série de Dark Souls No modo de despojado Sem item nenhum E aí vocês falam O que vocês acham? Que aí vai ficar bem mais difícil Os atributos, ó Aqui embaixo Fica até tudo meio bosta Explorador Eu nunca joguei Mas deve ser legal Porque começa com um anelzinho de mana Se eu não me engano Maneiro Começa com uns bagulhinhos E... Como eu não quero que o jogo fique muito fácil Nem muito difícil Eu vou começar de Cavaleiro Mas não é porque eu acho que é melhor Nem nada disso Mas é porque eu quero mesmo É a que eu mais gosto A classe você escolhe qual você quiser, sabe? Agora, isso aqui é importante Agora, presentes Isso aqui são coisas que a gente só... Tipo, a gente consegue depois Algumas coisas Mas algumas a gente só consegue aqui agora A anel da vida não vale a pena pegar Porque a gente vai pegar um daqui a pouco Daqui a pouco não, né? Acho que no terceiro episódio No segundo F de mana Não precisa também Artigo de cura Ridículo também não precisa Osso do regresso também não Semente da árvore do gigante Também não E algo petrificado também Ah, algo petrificado E fogueira da abnegação Que é bonfire ascetic São os melhores A semente da árvore do gigante Na verdade eu nunca peguei Então eu não sei pra que serve Mas eu vou pegar Ah, eu vou pegar o bonfire Porque isso aqui vai ser útil Mais pra frente Quer saber? Vou pegar o algo petrificado Na real Oh, caralho Agora eu tô com medo Ah, que se foda, velho Ai, que se foda Eu vou pegar essa porra aqui Só porque eu não sei pra que serve Vai que é útil depois, né? Então, gente Desculpa aí Foda Vai ter mais uma cena Vai ter mais uma cena Well, você nunca sabe O que é isso? 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 O que é isso?